E aí pessoal, vou simular um joguinho de truco pra vocês que estão aprendendo a jogar pra que vocês tenham ideia de alguns movimentos que vocês podem fazer com o baralho durante as jogadas, né? São três cartas pra cada jogador Virou a dama O coringa é o valete Aqui eu não saí com nenhuma carta boa E também, meu adversário sai com um terno Uma dama e um sete Nesse caso, começando comigo Eu jogaria aqui a minha melhor carta, que seria o set Porque quando a gente sai com muitas cartas ruins É melhor sair logo com a melhor carta que você tem na mão, né? E aqui o meu adversário, ele teria que matar o set Então ele vai utilizar aqui a dama pra matar o set Ele também tem cartas ruins, mas ele tem que guardar uma pro final Ele vai guardar o terno, com certeza Então ele tornou pra que eu mate o set Certo, eu não tenho carta pra matar o set Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso trocar Se eu trocar, ele tem a chance de correr ou aceitar Se ele aceitar, ele ganha três tentos Porque a carta dele é uma carta melhor que as minhas Nesse caso aqui, eu truco O meu adversário aceita Então, eu perdi três tentos Porque ele tem um terno aqui E eu não tenho nem cartas pra poder matar esse set Entendeu, galera? Então nesse caso eu perdi três tentos Uma jogadinha, qualquer dúvida, deixa o comentário